Fala queridões, tudo bem com vocês? E aí, gostaram da minha camiseta? Eu vi que vocês comentaram muito no último vídeo que eu usei a camisa da manga curta, essa aqui é um moletom. Gente, não vou aguentar, vou falar já. Sim, essa camiseta aqui faz parte da coleção Fala Queridões, que vai lançar dia 15. Ah, eu tô tão feliz, vocês não têm noção. Então, pra vocês saberem mais, eu peço que vocês me sigam no Instagram, porque lá eu vou poder falar mais nos stories, né? Inclusive, vou estar sorteando uma dessa aqui, tá? Antes de lançar, corre lá, me segue, que eu vou estar falando mais sobre. Deixa eu falar um pouquinho sobre ela, porque eu tô muito feliz. Bom, eu fui convidado pra fazer essa coleção Fala Queridões, a loja. Eu vou falar só dia 15, tá? Mas eu vou falar pra vocês que eu tô feliz, porque são vários youtubers que foram convidados pra fazer coleções, né? Nessa loja. E eu sou o menorzinho que tô lá. E eu fiquei tão feliz, tão feliz, porque eu tava pensando em fazer, porque muita gente falou, Rafa, faz camisetas com as palavras que você fala aqui, né? Com os bordões que você fala aqui. Ai, tô até nervoso aqui pra falar. E do nada, na semana seguinte, eu fui convidado pra fazer a coleção, né? Fala, queridões. Bom, essa aqui é uma das estampas, né? Que tem alguns bordões que eu falo. Cadê? Crem Deus Pai, queridona do céu. Eita, lasqueira. Passado chocado, meu Deus Jesus. Ah, e aqui, ó, o 12.11, o famoso cinza rato, né? Vai ter também, gente, estampas. Vai ter o meu bonequinho, fala, queridões. Vai ter o Barry, vai... Você não perde por esperar. Então me segue no Instagram se você quer ganhar uma camiseta dessa, tá bom? Porque agora eu vou reagir a uma queridona que descoloriu o cabelo. Mas antes eu quero falar com você que é do outro canal. É a sua primeira vez aqui? Se for um prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai. Deixa o seu like, porque eu sei que é da minha queridona. Deixa o like. Bem-vindos. Oi, gente. Oi, oi. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é você? Hoje eu vim descolorir a minha raiz. Uau. De novo com vocês. Olha o tamanho disso, gente. Tá grande, hein? Aqui tem oito ou nove dedos de raiz. Nossa, cresceu mesmo. Faz muito tempo que eu não retoco e... Na verdade, eu nunca retoquei desde que eu fiz o loiro. Então, bora comigo. Pausa, 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 pausa. Nossa, bem grande seu cabelo, hein? Sua raiz, na verdade, né? Praticamente o tamanho do meu cabelo. As suas pontas tá um loiro bem legal, hein? Bem bonito. E o que eu vi aqui é a sua raiz, ela é bem preta. Bem escura. E quanto mais escuro, mais difícil de clarear, né? Porque tende a puxar pro laranjado, né? Mas, enfim. Bora ver aqui o que você fez. Eu coloquei aqui uma camiseta velha. Ah, é bom. Se vocês tiverem ouvido barulho no fundo, me desculpem, mas tá tendo uma construção aqui do lado. Normal. Então, eu comprei esse pote descolorante. Qual? Platinado e tal. E essa água oxigenada da Beauty Color. Eu nunca experimentei esse aqui. E eu sei que é de marca diferente. E eu nunca testei isso. Normalmente, eu sempre uso produtos da mesma marca. Eu tento, ao máximo, usar, tipo, tudo da mesma linha, mesma marca. Mas, dessa vez, eu não achei. Então, eu tô usando uma marca diferente. Eu não sei qual vai ser o resultado disso. Tá. Mas, eu espero que dê bom. Também espero. Eu comprei duas tintas de cabelo pra caso não dê certo. Pra caso ficar manchado. Pra caso... Deu algum erro. Eu comprei essas duas tintas pra ver. Uma é mais puxada pro branco. E outra é mais puxada pro cinco. As duas também. A 11.11 e essa é 12.111. 111. Pausa. Bom, ela escolheu duas colorações diferentes. Marcas diferentes, né? E com numeração que tem muita concentração de cinza. Quanto mais 11 tem, mais cinza tem. Mais puxa pro azul. Mais pigmento azul tem. E são marcas diferentes, né? Tintas, colorações com marcas diferentes. Tem composições diferentes. É bem perigoso você misturar, né? É a mesma coisa do pó lá também, né? Enfim. Ai. Torcendo aqui pra dar certo. Porque o seu cabelo tá bem bonito, né? Tá um tom. A gente vê que aqui as pontas estavam bem cuidadas. Mas, bora ver aqui. E... É isso. Conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Certo. Então, gente. Ó. Eu separei o cabelo no meio. E amarrei toda essa parte desse lado. Você passou, né? E a parte de cima desse outro lado. E essa parte de trás e de baixo. Eu deixei aqui. Pra começar por aqui. Certo. Eu sempre gosto de começar pelo mais difícil, que é por trás. Eu não tenho... Por quê? Como ver, né? Por trás, então... Não tem olho atrás. Eu começo pelo mais difícil. Depois do mais fácil. Tá aqui na frente. Eu consigo ver. Tá pronta aqui a mistura. Ó. É importante que deixe bem homogêneo. Assim. Você não falou quando você colocou, né? Você retou o cachorro. É importante que não fique aquelas pedrinhas, assim. Porque isso pode manchar o cabelo, tá, gente? Porque eu fiz colorante. É importante. Manche bastante. Então, tipo... Cuidado pra não deixar nenhuma pedrinha. Assim, mexe bem. Vai até o fundo da tigela, se estiver usando. E... Estoura essas bolinhas. Lembrando que a coloração é 2 por 1. Ai, aproveitando aqui, né, gente? Eu falei lá. O 12.111, né? Por que que é o temido, né? Porque ele deixa o famoso cinza rato, né? Se você deixa muito tempo, ou... Seu cabelo tá bem fragilizado, ele tá manchado. Ele tende a puxar pro cinza ou até mesmo pra um azul. Então, é bem complicadinho. E, gente, eu sempre indico começar pela frente. Porque a frente é o que mais pode dar errado. E aqui atrás, gente, ninguém vê. Se você tá fazendo em casa, se for acontecer um erro, melhor que aconteça um erro aqui atrás ou aqui na frente, né? De ficar manchado, né? Espero que nunca aconteça erro nenhum, né? Gente, olha... Hã? Ó, eu terminei, eu usei tudo aqui. Você fez um lado inteiro. Todo esse lado da cabeça. Certo. E, ó, percebe que eu não cheguei perto da raiz. Aqui, sem querer, eu cheguei. Mas, tipo, em todo o cabelo, ó... Eu não cheguei perto da raiz, raiz em cima. Você não pode chegar perto da ria, ó. Perto eu cheguei, né? Mas eu não encostei, tá vendo? Certo. Porque essa parte do cabelo é quente, gente. Tem que ser por último. Tem que ser por último. Porque ela... Como aqui é quente, porque é encostado na cabeça, ela descolora muito mais rápido. Qual a X ela tá usando? Então, eu vou deixar essa parte aqui. Descolorir. Eu vou pra essa parte agora. Certo. E eu vou mostrando pra vocês como tá indo, ó. E eu tô torcendo aqui. Tá tudo igual aqui na frente. Tá bom. E já tá, ó, descolorindo. Ó, ó. Tá loirinho aqui, ó. Vendorado. Eu não tô conseguindo ver se você pegou aqui nessa... Eu não lembro, gente, qual a OX que ela usou. Eu não lembro se eu vi ali, se ela mostrou. Mas, enfim, tem que tomar muito cuidado nessas emendas. A emenda é muito perigoso. Porque, pensa, o cabelo tá preto. Aí você vai passar. Normalmente, vai ficar alaranjado, né? Se você passa onde já tá claro, ele vai clarear muito mais. No caso, se ele não aguentar, porque aqui você tem que deixar se clarear bastante, né, o preto. Então, aqui onde já tá claro, vai ficar mais tempo. Se ele não aguentar, é ele que quebra. Entendeu? Então, é bem complicado. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é variar as volumagens de OX. Igual. Aqui. Você tá vendo, ó. Tá já claríssimo. E aqui ela tá começando. Tá preto. Então, vamos supor. Então, gente, ficou assim. Ó, essa parte tá bem amarelo o ovo. Sim, porque já tá clareando. E ainda não descoloriu. Já descolorei um pouquinho, ó. Já tá loiro, mas... Agora eu vou limpar tudo isso aqui. É... Eu tô toda suja de descolorar. Estou também me coçando. Ó, vou tentar mostrar atrás pra vocês, mas acho que não vai dar. Mas clareou rápido, hein? Talvez. Vocês tenham visto, talvez não. Não sei. Mas, gente, tá quente isso aqui. Meu pescoço aqui atrás. É ruim filmar quando tá fazendo. Eu entendo. E depois eu ainda vou ter que passar na raiz. Na raiz, né? É. Então, hum... É, eu vou esperar por volta de 40 minutos e vamos ver. Olhando, hein? Eu vou olhando. Isso, olhando. Tá assim, ó. Falta 5 minutos pra acabar o tempo e eu lavar. Mas você vai lavar tudo junto? Eu vou lavar e vou esperar dar uma secada natural, ver como que tá. Tá igual, né? E eu não tenho um só secador. Os dois lados. Eu espero que chegue rápido. Aí eu vou passar descolorante na raiz. Na raiz. Poderia passar agora, mas eu prefiro fazer isso sem nenhum descolorante aqui já. Mas é também pior. Pausa. Bom, uma dúvida aqui. Vocês viram, né? Que tá igual os dois lados, né? Mas pensa comigo. Se ela aplicou esse lado antes, é óbvio que esse lado vai estar bem mais claro. Porque ficou mais tempo o produto agindo, né? Então, seria bom você lavar primeiro esse lado e deixar esse lado mais tempo. Se você deixou 40 minutos esse lado, esse lado também tem que atingir 40 minutos pra ficar praticamente igualado. Essa é a... Seria óbvio isso, né? E a raiz eu indico fazer já... Gasguei aqui. Já também. Sem lavar. Por quê? Porque se você lavar, a raiz depois vai arder. Vai doer mais que o cão. Então, eu quando passo em mim, eu tenho que sair correndo pela casa. Porque dói. Mas é... Vai de pessoa pra pessoa. Mas vou morar a ver o que aconteceu. E talvez, se não tiver na cor que eu quero, eu passe um pouquinho mais pra baixo, onde já tem descolorante agora. Se não tiver numa cor clara o suficiente, como eu quero, porque eu quero uma cor desbranquiçada pra caramba. Uau. Então, se não tiver ainda, mas eu acho que já tá, eu vou passar um pouquinho mais aqui. Eu tô com medo aqui, gente. Essa parte aqui. Sim, mas essa cor de miojo ficou bem feio. Eu não matizei. Ficou bem laranja, hein? Só tirei o descolorante, não fiz mais nada. Só que ficou igual com os lados. Gente, eu não sei o que que é. Se é essa água oxigenada, se é o pó, que é tudo novo pra mim. Nunca usei. Mas, gente, o meu cabelo tá muito macio. O meu cabelo sempre embaraça depois de uma descoloração. Mas tá muito macio. Tá muito bom de mexer. Agora eu vou passar descolorante de novo. Vou passar aqui. Tá, pausa, pausa, pausa. Então, essa sensação ali que ela tá tendo, né? De o cabelo ter ficado melhor, né? Nossa, ficou bom. Ficou embaraçado. Tá sedoso, né? É super normal. Não é que o pó não estragou. O pó foi muito bom, né? É que é tipo aquele efeito lá quando você usa drogas pela primeira vez. Uau! Fiquei doidão, né? Não que eu entenda de drogas. Pelo amor de Deus, eu nunca usei drogas. Misericórdia, misericórdia. Que Deus, pai! Queridona do céu, eu nunca usei drogas. Enfim, mas é... Entendeu? O cabelo, ele recebeu um negócio novo. Então, o cabelo já desmanchou todinho. Enfim, vocês entendem o que eu ia dizer, né? Aí, essa minha explicação não foi boa. Bora continuar aqui. Mas aqui, porque... Óbvio. Porque, né? Não atingiu a cor que... Eu tô com medo aqui dessas pontas, queridona. Então, eu vou passar de novo. E dessa vez, provavelmente, vai ficar a cor que eu quero. Eu já... Eu não gravei pra vocês. Eu descolorindo a raiz, porque eu esqueci. Mas, olha... Eu simplesmente... Foi exatamente igual. Eu só fui mais perto da raiz. Ó, o que eu indico aqui, ó. A primeira vez, ela começou por trás, né? A segunda vez, eu indico que ela ia começar pela frente. Por quê? Por trás, aqui. Ela começou aqui, desse lado. Então, aqui, vai ficar muito mais tempo do que aqui. Porque ela começou aqui e veio pra cá. Depois veio pra cá e veio pra cá. Então, o que eu indicaria? Ela começar dessa vez daqui pra cá e daqui pra cá. Porque aí, praticamente, igualar o tempo de pausa do produto na cabeça. Entendeu? Mas, enfim. Bora ver o que ela vai fazer. Mas, eu tô com medo mesmo. É das colorações. Porque, se ficar desigual, vai ficar... Essa marca aqui, ó. Essa divisão. Ou, um lado ficou mais claro que o outro. Quando eu atacar aquele 11 ou 111 misericórdia, vai ficar um cinza rato que... Eu tô com medo. Mas, espero que não. Torcendo aqui pra... Pra que fique legal. O azulado, se ficar azulado, vai ficar o tom desse meu cabelo aqui. Mas, só que, tipo assim... Olhando assim, eu... Tá bom a intenção de cabelo, né? Mas, pra quem não quer ter um cabelo azul, é bonito? Não é, né? Então, aí é uma mancha, no caso. Continuando aqui. Isso, ó. Eu encostei assim. Tá ardendo. Tá queimando um pouquinho, né? Porque... Parece que ela respondeu. Eu vou deixar mais 40 minutos. Eu ia falar que é porque eu arde em mim, entendeu? E, ó. Eu passei um pouquinho na... Aqui, ó. Até aqui. Os pontos. Onde eu tô com o dedo. Querido, mano. É, porque tava uma diferença muito grande. Tava, tipo, aqui. Tava dourado. Aí, aqui tava, tipo, branco. E, aqui, tava o loiro que tava antes. Então, eu tinha que passar um pouco do descolorante pra cá. Pra ter clareado... Oi, cosqueira. Ficou meio, tipo, algumas partes ficou muito branco. Algumas partes ficaram... Olhando assim, tá bonito. Mas é só na luz, em reflexo. Porque, assim, sem nenhum reflexo, fica tudo da mesma cor. O que eu achei bom. Aqui, ó. Eu não pude passar nas pontas. Porque as pontas não iam aguentar. Iam cair, com certeza. Pausa aqui. Talvez... Ficou bonito, hein? Abriu bem. É que eu não lembro o X que ela passou. Mas deve ser de 30 ou de 40. Pra ter aberto o tampo, assim, desde a primeira vez, né? E lembrando aqui, gente. Às vezes eu pergunto, assim, no vídeo. Porque é espontâneo meu, né? Eu... Enfim. Eu não assisto o vídeo antes. Eu não sei. Não é programado. Eu pergunto. Agora, depois de ter aparecido, né? Mas eu pergunto. Porque é normal. Eu moro sozinho. Eu falo com... Enfim. Falo com o Barry. Enfim. Eu sei que muita gente aí, também, às vezes, responde, né? Quando alguém pergunta alguma coisa. Mas, enfim. Tô com medo aqui. Tô com medo. Olha, eu me perdi até fio da meada aqui. Continua vendo aqui. Eu corte. Se não fizer muita diferença seco, não preciso. Agora, eu vou fazer uma misturinha pra matizar isso tudo. Eu vou passar Glicopan. É um matizador que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse matizador aqui. Que eu já mostrei pra vocês. Eu falo mais sobre ele no outro vídeo. Mas se você for passar tinta depois, nem adianta passar ele, queridona. Nem adianta. E vou... Algumas gotas de Glicopan. E misturar com creme branco pra... Não ficar roxo o meu cabelo. Porque tá muito claro. Sim. Ele ficou bem branquinho. Essas partes que vocês estão vendo mais amarelado, é por causa que a câmera não tá pegando certinho. Tá bem branco, gente. Sério. Ó, onde que tá? Uma cor que tá mais parecida. Aqui, ó. Tá vendo a raiz? Então. Aí tá branco. Ficou bem platinado. Não, mas onde tá amarelado, tá amarelado. Passar uma tinta cinzentada. Porque eu acho que quando meu cabelo ficar seco, o meu tom de pele, eu tô bem meio bronzeada. Porque eu saí uns dias aí e peguei muito sol. Então eu tô um pouquinho mais escura. E falando nisso, você é linda, hein? Então não vai, assim, combinar muito bem com o tom de loiro que tá aqui. A minha pele vai contrastar demais e eu não gosto muito. Eu gosto de um pouquinho mais acinzentado. Então eu tô passando essa tinta aqui. Então pega, né? Com 40 volumes? Ela é da Maxton e ela é o... Eu escolhi passar hoje o 12.111. Esse aqui. 111. Com 40 volumes. Eu escolhi passar ele em vez do outro que é mais puxado pro branco. Esse aqui é mais puxado pro cinza. Então eu vou passar ele. E eu vou mostrar o resultado pra vocês. Molhado e depois seco. Gente, a chance de dar um corte químico com água de 40 volumes... Gente do céu! Essas tintas que vêm com a X de 40, ela é pra você tingir o cabelo. Vamos supor, a minha raiz tá preta. Eu vou passar ela no meu cabelo, preto. Não pra descolorir e passar o X de 40. Pra você matizar, tonalizar, fazer o que você quiser, tem que ser com a X menor. Porque o cabelo já tá... Não precisa clarear mais. E não vai clarear, porque ele não vai igualar. Entendeu? Queridona do céu! Que medo! Que medo! Bora ver aqui. A tinta ficou assim. Molhado, né? Óbvio. Tá azul! Olha como ficou lindo, gente. Sério, eu amei a cor. Tá lindo, mas tá azul! Meu cabelo tá meio... Azul! Elástico, eu passei glicopan. Ele tá caindo bastante, olha. Mas tá linda, queridona! Quase uma tempestade. É... Mas tá azul! Mas eu achei razoável em comparação a outras vezes que eu descolori. De verdade, gente. Acho que essa foi a vez que mais foi com a pila. Olha isso, gente. E é a cor que eu mais me satisfiz. Mas queridona, tá azul! Eu amei! Sério, gente. Olha isso! E eu tô louca pra ver como vai ficar seco. Eu também! Vocês vão ver em um segundo. E eu vou demorar horas pra você aqui secar. Porque eu não vou secar com secador. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero secar naturalmente. Porque tá azul. Então, vamos lá ver. Assim a cor, ó. Vou soltar aqui pra vocês verem. Queridona, você é linda! Olha isso, gente. Eu amei, ó. É porque a luz... Tipo... Você sabe, né? Que a câmera nunca pega a realidade. Sim. Ó, aqui, ó. Parece que tá meio azul, assim. Mas não tá, assim. Tá tudo, assim, da mesma cor. Tá azul, queridona. A câmera pega o fundo do meu cabelo. Não tem como, queridona. Aqui tá mostrando branco acinzentado. E aqui tá mostrando azul. E a câmera tá fazendo esse desfoque. E diferenciando os dois. Não, não tem como. Ficou azul, queridona. Mas mesmo azul, você tá muito linda. Seu cabelo tá incrível. Incrível. Lindo, 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 lindo. Pode continuar vendo aqui. Então, olha como... Olha isso, gente. Você tá linda. Você é linda. Eu tô apaixonada nessa cor. Meu bão tá meio armado ainda, né? Porque eu ainda não fiz os procedimentos pra hidratar e tal. Mas tá lindo. Até esse armadinho aqui é armado. Uma dessas ondas. Mas eu amei a cor, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês gostaram dessa cor? Eu amei. Como vocês imaginaram que ia ficar? Que ia ficar mais claro, mais escuro, mais desentado? Como vocês imaginaram? Comenta aqui embaixo pra mim e... Eu imaginei que ia dar. Ah, já vai. Ah, já foi. Você podia ter feito uns clipzinhos. Porque você é muito linda. Você é linda. Linda. Ela ficou a cara da tempestade, né? Só é uma pena ter ficado azul esse lado. É que esse lado foi o lado onde ela fez primeiro, né? Vocês perceberam isso? Que onde ela fez primeiro é porque clareou mais. Quanto mais claro fica, mais pigmenta a cor que ela vai colocar. Ficou azul. Mas esse azul, como as lavagens vai desbotar. E é capaz que iguale tudo. Mas você ficou linda. Linda, linda, linda. Olhando assim, né? Vamos supor, alguém que vai pagar um salão e sair assim, é inadmissível. Meu Deus do céu, você tá saindo com o cabelo azul. Entendeu? É uma mancha. É uma coisa horrenda. Mas não é horrendo. É lindo. Eu tô achando lindo o cabelo dela. Mas pra você pagar no salão e sair assim, não dá. Mas você tá linda. Maravilhosa. Tempestade. Nossa, eu queria ser assim. Enfim. Vocês gostaram? Eu amei. Eu amei o cabelo dela. Apesar de estar azul, eu amei. E uma dica pra você. Você podia fazer tipo eu. Tá vendo esse azul que eu tô aqui? Fazer a sua raiz inteira. Pelo menos uns 3, 4 dedos desse azul. E ia degradê pro branco. Ia ficar bem legal também, hein? Mas agora eu não sei como é que tá. Você já desbotou. Queridona, me segue no Instagram. Me chama lá. Queridona, manda uma foto pra mim. Pra eu mostrar lá no Instagram. Como é que você tá agora. Porque você tá linda. E realmente, essa cor branca combina com você. Mas também o tom perolado combina também com o seu tom de pele. Ah, você é linda. Você combina com tudo. Mas é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é claro. Clique em gostei. E me segue lá no Instagram. Pra gente... Pra vocês... E me segue no Instagram. Pra vocês saberem mais sobre essa. E me segue no Instagram. Pra vocês saberem mais sobre essa camiseta aqui. E as outras que vão lançar. Porque eu, Rafi, tô ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos. E tchau.